Você é esperto, hein? Você vai pra escama aí? Tá gostoso aí? Você também não sente o ventilador, né? Você é esperto aí, maluco. Ovo é ovo. Tá gostoso aí? Hein, Blake? Tá com calor? Tá gostoso aí? Isso aí é terrível, hein, cara? Muito folgado. No caminho. Ventiladorzinho. Mas tá gostoso aí, né? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.